Jorgette, estava atrasadíssimo. Meu bem, desculpe o atraso, mas essa condução é um caso sério. Jorgette, de novo, você está com uma hora de atraso, Jorgette. Isso é possível? Fala! Meu bem, você sabe que o trânsito do Rio de Janeiro é o pior do mundo. O trânsito do Rio de Janeiro tem as costas largas. Perdoa, sua gatinha, amor. Perdoa. O Límpio era um doceano, um fraco de anjo da mulher amada. Perdoa. Mas você fala pela milésima vez a mesma pergunta. Responde, por favor. Se eu gosto de ti? Adoro o Límpio. Ah, meu amor, é porque às vezes eu duvido do seu amor. Você nunca chega na hora marcada, chove ou passa sol. Tem dias que você é amorosíssima, só falta morrer nos meus braços. No dia seguinte é fria, é distante. Estou pagando com esse amor todos os meus pecados presentes, passados e futuros. Sabe o que eu acho? Que é você que não gosta de mim. Você sabe que eu sou apaixonado por você e pra mim você está acima de tudo de todos. Tu me aceita assim, meu bem. Com meus defeitos e qualidades. A minha esperança é que ela mude com o casamento. Mas seis meses depois, na própria lua de mel. Eita, você está bocejando assim tanto na lua de mel, imagina a nossa boda de prata, hein? Desculpa, meu amor, desculpa. Eu prometo que isso passa, então... Com vontade, marcaram um encontro na cidade para irem ao cinema. Quando for mais hora? Gente, chama mais tarde do que nunca. Meu bem, nós não vamos ao cinema coisa alguma. Mas por quê? Temos muito o que conversar. O que que há, hora bolas? Eu tenho uma coisa muito séria para te contar, ô limpo. O que é isso? O que é isso? Imagina você... Imagina... Acabei de te trair. Acabou de o quê? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, não. Antes fosse. Mas eu sempre fui infiel a ti. Sempre. Durante o noivado, durante o namoro, depois de casada. Sempre. Eu estava para te contar isso, ô limpo, uma porção de tempo. Mas eu não tinha coragem. Quer dizer que eu sou traído e sempre fui traído? É. E o pior de tudo, ô limpo, você não sabe. Eu faço isso tudo, mas eu te amo, ô limpo, eu te amo. Você é o ar que eu respiro, meu amor. Eu não vou conseguir viver sem ti. Diz alguma coisa. Pelo amor de Deus. Eu suporto tudo, menos esse teu silêncio. Como eu não sou capaz de dizer coisa com coisa, meu Deus do céu? As lágrimas caíam dos olhos de Olímpio passo a passo. Hoje mesmo. Vamos nos separar. Não, não. Não quero nos separar, não. Não quero. Fizeram a viagem de ônibus calados. A cabeça de Olímpio fervilhada. Ai, meu Deus. Como é que o homem pode sofrer tanto? Vamos nos separar hoje mesmo, meu bem. Eu não vou me separar. Mas eu te traí, meu bem. Eu te traí. Eu não vou. Não vou me separar. Se fosse outro marido, se eu gostasse menos de ti. Mas eu te amo, Olímpio. Eu te amo. E você? Me aceita assim? Sabendo que eu só serei fiel a ti morta? Aceita? Ao menos o resto me consolo de que não me trairás depois de morta. Mas sempre que me traíste, tu me dirás, meu amor. Diga. Pensa, por favor. O senhor falava de um homem e dirás. Eu digo. Eu prometo que digo. Cumpri o prometido. De vez em quando, a mulher chegava em casa. Hoje. Outra vez. Tu me odeias por causa disso? Te amo. Hoje, Olímpio. Outra vez. Tu me odeias por causa disso? Eu te amo. Um ano depois, ele chega no horário de cima. Jorgeti! Jorgeti! Cheguei, Jorgeti! Cadê? Cadê você, Jorgeti? Jorgete! Jorgete! O que é, meu amor? Jorgete! 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 Desesperada de si mesma, Jorgete enfocara-se no fio do ferro elétrico. Deixara um bilhete. Morro, para não te trair nunca mais. Meu coração... Aplausos Aplausos